Fala galera, sejam bem-vindos ao canal O Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal da 5ª caixa surpresa da Nerd ao Cubo com produtos oficiais de O Senhor dos Anéis. Vamos conferir a experiência fantástica de abrir essa caixa surpresa com esses produtos maravilhosos. Sabe quando a gente fica aguardando ansiosamente uma encomenda chegar? Pois é, eu estava sim, mas enfim chegou aqui em bolsão a 5ª caixa, ou melhor dizendo, o 5º cubo da Nerd ao Cubo com o tema e produtos oficiais de O Senhor dos Anéis. E como eu já havia revelado, o tema desse 5º cubo é Elfos. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troca e se inscreva agora mesmo. Se você é amigo do Condado e quer conhecer mais sobre Tolkien e sua obra, toque ou clique no botãozinho vermelho aqui embaixo. E assim, eu sou daqueles que já pedem um like no começo do vídeo, porque eu sei que esse vídeo vale a pena, vale o seu joinha e também vai que você se esquece até o final do vídeo, né? Sem contar que quando você dá um like, quando você deixa um like, você ajuda a dar relevância ao vídeo. E por último, eu tenho que te convidar para fazer parte do nosso clube de membresia surreal, que tem muitos benefícios exclusivos. E para você saber mais sobre os benefícios, clique no primeiro link da descrição. venha fazer parte da nossa Sociedade do Anel. E para quem está vendo pela primeira vez um unboxing desses cubos, eles fazem parte do clube de assinatura da Nerd ao Cubo. E a ideia é receber esses cubos com itens surpresas. Tanto que eu só gravo o unboxing depois que todos os assinantes já receberam seus cubos. A Nerd ao Cubo tem outras assinaturas com outros temas, como por exemplo, temas gerais com produtos geeks e também temas exclusivos como Star Wars e, nesse caso, o Senhor dos Anéis. Todos os produtos são oficiais e licenciados e esses produtos são para vestir no dia a dia, colecionar ou decorar as nossas casas. No caso da coleção de O Senhor dos Anéis, os cubos chegam bimestralmente, ou seja, mês sim, mês não. E também você só paga mês sim e mês não. E nós já estamos na quinta edição, que é a que eu vou fazer o unboxing hoje. Se você perdeu as cinco primeiras, não tem como adquiri-las mais, pois são exclusivas e tem uma tiragem limitada. Mas você ainda tem a chance de adquirir a partir da sexta, que ainda será lançada e está maravilhosa. As assinaturas são super limitadas, então já vou avisar que eu deixei o link na descrição para você fazer a sua assinatura e não perder a sexta edição. Você tem que assinar o mais rápido possível antes do mês acabar, porque depois que vira o mês, não dá mais para adquirir essa edição. E no final do vídeo eu vou revelar o tema da sexta edição. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá, galera, para Rafael Soares, o bolseiro. Aí sim, box bem protegido, mas simples de abrir. Melhor coisa, né? Isso ajuda demais na nossa ansiedade. Aqui, ó. Modo Troll ativado. Olha só, essa caixa é maravilhosa, né? Muito bonita. Gosto demais. Então vamos abrir aqui de cara. Já está fácil, tá? Vocês estão preparados aí? Olha só. Tem revista do spoiler. Vou deixar para o final, né? E que maravilha. Vamos começar por onde? Vamos começar pela camiseta. Vou fechar aqui para não estragar a surpresa, né? Então começando pela camiseta. Eu já vi. Eu gosto muito dessa cor. Esse tom de azul aqui é muito bonito. Olha só. Que maravilha. São os presentes de Galadriel, né? Estamos ali em Lothloren. São os presentes que a Galadriel deu aos membros da sociedade. Tem vídeo no canal aqui sobre o frasco de Galadriel. E sobre os presentes também que ela deu para os membros da sociedade. Olha só que legal. E esses presentes aqui são baseados, obviamente, nos filmes, né? Muito lindos. Muito lindos. Muito bonita mesmo. Curti demais. Então a camiseta acertaram muito. Vamos ao próximo item. Vamos por esse daqui, ó. Já pegar já os tops mesmo. Esse daqui é o Legolas. Olha só que coisa maravilhosa. Vocês podem ver aí, ó. Eu vou abrir aqui. Olha só o busto do Legolas. Nossa, ficou muito legal. Vou acompanhar aquele busto do Gandalf, né? Vocês lembram da primeira edição. Muito detalhado. Ficou muito bonito mesmo. Tema elfos, né? Então não podia faltar o Legolas aí, né? Ficou muito legal. Muito detalhado. Bem brilhante. E aqui embaixo, ó. Para vocês verem aqui, ó. Tem até o copyright aqui. O nome do Legolas. Que da hora, hein? Muito bom. Vou deixar a camiseta aqui do lado. Joguei ela aqui para trás. Mas vou deixar ela aqui do lado para a gente ir lembrando, né? Os itens. A camiseta foi o busto. E agora vamos outro. Vamos outro aqui. Vamos pegar esse daqui. Olha só. Que maravilha. Isso aqui são kit de imãs. Contém quatro unidades. Nossa, mas ficou muito top. Olha, tem até o desenho deles aqui atrás, ó. O produto oficial é outra pegada, né? É outro nível mesmo. Vamos tirar esses imãs. Temos aqui a folha de Lorin, né? Dados aos membros da sociedade ali em Loth Lorin. Vocês podem ver o imã. E ele é grosso, tá, galera? Não é aqueles imãs fininhos, não, tá? A qualidade é muito boa. Temos aqui a estrela vespertina. Muito linda. E temos aqui também um mais genérico, né? Com as inscrições de um anel. Escrito Senhor dos Anéis de Lord of the Rings no centro. E esse aqui é o elmo. É um dos elmos aí dos Galadrim, né? O povo ali de Loth Lorin, né? E vamos ao próximo aqui. E o último, né? Só pra lembrar, né? Aqui vem o mapa da Terra-média aqui. Você pode inverter essa caixa, montar ela invertida. E você fica com uma caixa com mapa, né? Fica bem legal mesmo. Então vamos ver. Esse último veio num saquinho. Quer dizer, até tamanho médio aqui. Legal. Mais uma vez aqui, ó. Copyright. Dá licença, né? Número da licença. Vamos abri-lo. Será? Que vem aqui. Ah! Vem o broche mesmo. Olha só, galera. Que top. Coisa maravilhosa. O broche. A folha de Lorin aqui. Vou mostrar um pouquinho mais perto. Muito bonito mesmo. Mais uma vez aqui. E também... Olha só. Você pode utilizar. É um broche. Literalmente um broche. Não só pra você deixar de enfeite, mas pra você usar muito legal de metal, tá? Então, bem bonito mesmo. E como eu deixei por último aqui, vamos dar uma olhadinha na revista aqui. Seu Guia Geek mensal. Spoiler, né? Então, temos aqui... Deixa eu tirar esse broche. A gente vê assim. Tem aqui... Editorial. Unboxing ao Cubo. Então, tem algumas pessoas que fizeram unboxing. Aqui, algumas indicações, né? Olha só que legal. Vai falar aqui. Do Homem de Ferro, né? Explorando a história. Revista Geek mesmo, né? Isso é bem legal, né? Eu tenho até saudade dessas revistas dessa época, né? De revistas, tipo... Ultra Jovem. Várias revistas geeks. Começo dos anos 2000. Nerd indica. Então, pra jogar, pra ler, pra assistir. Tem até uma receita aqui, ó. Receita ao Cubo. Sopa de engrenagens, né? Acho que como tema aqui dessa revista. Principalmente o Homem de Ferro, né? Acho que tem alguma coisa a ver aqui, né? E aí, o spoiler aqui, que eu tava querendo pular, né? Tem o spoiler ao Cubo. Tem dessa coleção aqui. Eu acho que é uma coleção mais genérica, tá? Esse daqui. E aqui é o nosso, que a gente acabou de ver. Então, pra vocês verem, temos quatro itens, né? Claro que temos mais quatro ímãs, mas contando esses ímãs como um item só, né? Então, se fosse contar mesmo, aqui teríamos uns sete itens, né? Mas, esse é um item só. Então, ficou bem legal. E aí, eles deram um título aqui, ó. Que interessante. Eu falei que eram os presentes, né? Da Galadriel de Sociedade. Tem a corda, tem as adagas, né? Tem o fraço da Galadriel. Tem também o... Vou até mostrar aqui na camiseta. Que tem até os títulos aqui, ó. O arco dos Galadriel. Tá vendo? Vocês podem ver que em volta da camiseta tem aqui os itens, né? Então, temos corda élfica, né? A luz de Arendelle. Temos aqui, ó. Os três fios de cabelo, né? De Galadriel. Então, seriam mesmo os presentes, né? Mas, eles focaram aqui no título, né? Da camiseta. No principal aqui que tá aparecendo, pelo menos. Que é o frasco da Galadriel. Que contém a luz de Arendelle. De E-Arendelle, né? Então, tem aqui a camiseta. Senhor dos Anéis, né? A sigla aqui pra Lord of the Rings. Luz de Arendelle. Coleção Legado. Lord of the Rings. Do Legolas. Então, já é o segundo busto. Temos o do Gandalf. Temos agora do Legolas. Broche, né? A folha de Laflora. E o kit de imãs. Ícones de O Senhor dos Anéis. Bem legal mesmo. Bem interessante essa revista aqui. Gosto demais. Isso aí, galera. Mais uma edição maravilhosa. Os itens estão lindos. E com material de qualidade. E como vocês viram, tivemos quatro itens fantásticos nessa edição. Foi uma surpresa muito agradável. Olha só. Que maravilha. E olha só quem está aparecendo aqui pra te lembrar do like. O Gandalf do like. Então, já deixa um joinha aí pro Gandalf derrotar o Balrog e voltar como o Branco. Não perca as próximas edições de O Senhor dos Anéis ao Cubo. Fazendo parte desse clube, você irá curtir a experiência de receber e abrir e desvendar produtos incríveis e exclusivos de O Senhor dos Anéis a cada dois meses na sua casa. Ou melhor, na sua toca. E como eu falei no começo do vídeo, você receberá camisetas, canecas, figuras colecionáveis, itens de decoração e muito mais. E eu já deixei um link pra você assinar o clube e começar a receber os cubos a partir da sexta edição. Pra quem não sabe, eu estou fazendo parte da curadoria desses cubos fantásticos. Então, eu estou ajudando o pessoal da Nerd ao Cubo com ideias pros produtos. E a qualidade e a diversidade dos produtos sempre me impressionam. E já temos o título do próximo tema, que será Terra-média. Teremos alguns itens bem diferentes e surreais nessa próxima edição. Só lembrando que a assinatura é renovada automaticamente, mas você pode cancelar quando quiser, caso feche o plano bimestral. E, mais uma vez, você só paga o mês que vem o cubo pra você. Ou seja, você pagará bimestralmente. Caso você feche um plano por um tempo maior, semestral ou anual, os valores de cada cubo sairão mais baratos ainda. Fica a dica. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Tem muita gente que está assistindo aos vídeos, mas não se inscrevem no canal. Pô, mancada no nível pipping, né? Estamos chegando em 50 mil inscritos. Me ajuda aí. Curta a página no Facebook, siga o Bolseiro lá no Instagram e também no Twitter. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E a metade do que gostaria do que gostaria de se inscrever. E até a próxima.